Autoridade? 27. 9.855. Quantos dias? E quantas horas? 9.855 x 24. 236.520. E minutos? 14.191.200. A minha idade? 34. 24. 12.410. E horas? 297.840. E minutos? 297.940. 17.870.400. Ok. A dele, 31 dias. 11.215. Horas? 271.560. Minutos? 16.193.600. Como que é seu nome? Elias. Elias do que? Elias do Bonela. Você mora em Foz do Iguaçu? Que bairro? No alto do Boa Vista. Ok. Ainda que nunca estudei TV hoje, nunca estudei. Você nunca foi na escola? Nunca, não tenho um dia de estudo. Tem que fazer matemática de mais, de menos, de vezes, dividir raiz quadrada, raiz ao cúbico. Então, não sei fazer na calculadora e no caderno, porque eu não conheço os números. Você não sabe usar calculadora? Não. Não conheço os números. E como que você aprendeu? Sozinho, sozinho em casa. Sozinho? Sozinho. Ninguém te ensinou? Ninguém, ninguém.